E aí, legal pessoal do canal? Tô aqui hoje na praia de São Pedro, aqui no Guarujá. Deixa eu fazer um clipe com um casal aqui. Mas eu achei umas coisas legais aqui. Vou mostrar pra vocês, ó. Primeiro, eu acho que essa primavera que tá subindo ali nas árvores. Aqui uma mata bem fechada. Uma mata bem fechada mesmo. Olha aqui a coloração desse bambu. Como que eu achei legal. Amarelinho. Ó, bem amarelinho mesmo. Aqui tá implantado um canteiro, né? Realmente eu não sei dizer se é Mota Atlântica, mas eu acho que deve ser sim. Mas olha, bem fechado aqui o local. Nossa, as trepadeiras como vão correndo aqui, ó. Subindo na árvore. E se fixando. Aquela folhagem aqui. Mas ali na frente que eu achei uma flor bem legal mesmo, que eu vou mostrar pra vocês. Continuar aqui um pouquinho com as árvores. O que eles fizeram, ó. Pra quem quiser curtir praia, olha só que legal. Olha como é que enraizou aqui. Aqui você vê como a natureza, ela vai e não se mata. E aí o pessoal acha que um orquídeo na árvore já vai roubar a força da planta. Mas não é bem assim. Aqui no Guarujá, uma dica, né? Pra quem gosta de praia. Isso aqui é uma praia isolada. Acho que é, vamos dizer, paradisíaca na verdade. E muito pouco frequentada. Tem um limite de carros que pode entrar, você não paga nada. Eu acho que é mais falta de informação mesmo, pra quem não sabe. Vamos lá, vou mostrar pra vocês como é que é. Aqui, ó. Ali tá o mar, mas o que eu quero mostrar mesmo é essa flor. Mas eu nem tô ligando não. Mas essa flor achei muito da hora. Olha só ela. Vou até subir aqui pra eu te mostrar. Olha só aqui. Olha o cacho que ela faz. Olha o outro aqui. Olha, tem um baita bizarrão lá dentro dela. Saindo, ó. O nome em si, eu não sei. Eu achei muito bonito. Eu vou mostrar outra aqui. Olha de pertinho como que ela é. Muito bonito. Eu achei muito legal mesmo. E é isso aí. O pessoal que souber o nome aqui, não tem ninguém pra perguntar. Mas deixa aí o seu comentário aí. E o nome aí. Lugar paradisíaco aqui. Olha só. E é lógico, não esquece de curtir o vídeo, né? Beleza, gente? Tchau, tchau. Deixa eu ir lá gravar mais um casal ali na praia. Fui. A Vanessa já tá lá gravando. Então, só faltou correr eu mesmo. Olha só que legal. Vejo e ainda vai aqui. Tchau, tchau. 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 E aí, a gente foi chegando em mais uma despedida aí. Mais uma sessão de fotos que a gente fez aqui no jardim. O casal tá terminando de se trocar ali. Vanessa pro carro e vamos embora. Ainda vamos pegar um cenário ali no caminho ainda pra fazer uma foto bem legal. Já vamos. E aí, aqui a gente fazendo umas gravações aqui agora. Olha o lugar que eu achei aqui meio paradisíaco aqui. Deixa eu tá pegando umas imagens aqui. E já vamos embora. E aí E aí E aí E aí Obrigado.